Até pergunto pra vocês, abre uma enquete aí, vamos começar com a primeira enquete, Arthur deve voltar, sim ou não? Porque eu sei que tem gente que vai argumentar que sim, eu acho que a maioria vai falar que sim, mas a gente sabe do estado psicológico do Arthur, a gente sabe do que fizeram com a mãe dele, fizeram com, enfim, familiares e tal, e que não é uma situação fácil. Aí eu começo perguntando pro Kim, que o Kim não tá exatamente com a posição que, eu acho que ele deva voltar rápido e tal, qual a tua opinião nessa história toda? Não, assim, realmente o MBL passou por um momento muito difícil, né, com o meu episódio lá no Flow, com o episódio do Arthur agora, e a gente ainda se recupera, né, tanto emocionalmente, né, tanto quanto pessoa, assim, eu desenvolvi uma ansiedade absurda a partir desses dois episódios, sério? Sim, eu tô tomando dois Rivotril todo dia. Sério? Sério, assim, um ataque cardíaco, assim, uma sensação, assim, de sempre estar na expectativa de uma coisa ruim estar acontecendo, porque, assim, uma coisa eu senti, eu senti muito isso, né, da manhã do Flow, que quando a gente saiu do Flow parece que tava tudo bem. Aí, ah, beleza, tal, e aí de manhã eu vi e tal, toda a repercussão e tal, e aí veio já aquele negócio ruim, nossa, já sei que a partir disso vai vir um desenrolar horrível, eu vou prejudicar as outras pessoas que estão ao meu redor, e é tudo culpa minha, e aquele sentimento horroroso, né. E aí no outro dia, né, e aí, assim, enfim, vocês, né, meus amigos me dizendo, pô, no outro dia vai melhorar, né, as coisas, o pico é hoje, vai passar. Aí no outro dia, puta, mais coisas, mais desenrolar, e processo de cassação, e representação na PGR, pô, ontem eu assinei. Jornal Nacional. Jornal Nacional. Ontem eu assinei a minha defesa da PGR, o processo tá rolando ainda, é, é, e aquele negócio, né, horroroso, assim, no seu, não sei, não sei, meio aqui na região da barriga, assim, o negócio que você sente, assim, horrível, de que o negócio vai, uma coisa ruim vai acontecer, aí veio o negócio do Arthur, e o desenrolar da coisa do Arthur, aí a preocupação dele, como ele tá, o estado mental dele, é, porque eu sei que eu fiquei zoado no episódio do Flo, e sei que ele fica zoado, o processo, né, de cancelamento contra ele foi muito pior, sei que ele fica pior ainda nessa situação, tem uma relação muito importante pra ele, pessoal, né, que é a namorada dele, enfim, a Júlia, que a gente conhece há muito tempo, e que, é, 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 enfim, se separou dele, então ele teve uma perda de relação pessoal, quase que familiar ali, muito grande, então, é um processo muito difícil, é um processo muito pesado, e acho que a gente precisa ir com cautela nessa recuperação, porque tudo que podiam fazer, tudo que, tudo que eles tinham, os nossos inimigos tinham a mão pra usar, pra querer nos destruir, eles usaram nesse período, né, esses dois episódios, eles serviram de palco, né, eles serviram de pano de fundo, pra que todos os jornalistas, todos os políticos, todo mundo que queria a nossa cabeça, jogasse e atacasse a gente com as coisas, assim, mais baixas e mais vis possíveis, né, semana passada, foi a reportagem de que eu contratei uma empresa suspeita de corrupção, né, aí quem... Ah, mas você viu o jornalista, né? Quem vê, não, eu vi o jornalista, mas, assim, é uma coisa, é uma coisa que, que no, 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 quando você já tá mal, você já tá ansioso de qualquer ruim, qualquer coisa ruim acontecer, é péssimo, e só pra esclarecer também quem tá assistindo, né, parece que eu contratei o Odebrecht, é, na verdade, a FIP, da tabela FIP, que todo mundo usa no país inteiro e que eu usei... E não é uma empresa, a FIP, gente, é um órgão de uma universidade, exatamente, é um órgão de uma universidade, e com a mentira também de que eu paguei em espécie, em dinheiro, não, foi um depósito direto que foi feito ali pra FIP, enfim, é, é, parece que eu carreguei uma mala de dinheiro, sabe, pra levar pra FIP, é um negócio esdrúxulo, escroto, e, e mais uma vez, aí entra mais uma vez naquela espiral do sentimento de culpa, de, putz, é, eu tenho primos, né, eu tenho irmãs, tenho mães, tias, tios que carregam o meu sobrenome, aí tá acontecendo essa, essa tragédia inteira, e aí as pessoas perguntando, ah, você é parente do Kim? Sim, situação que a pessoa fica, né, que ela não vai negar, porque ela não vai mentir que não é minha parente, mas ao mesmo tempo ela sabe que vai passar por um constrangimento de ter que responder perguntas sobre a crise que a gente tá passando, enfim, um negócio é, 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 horroroso, por isso eu acho, assim, que não é o momento da, da, do, do Arthur voltar a aparecer, do Arthur voltar a participar, eu acho que ele precisa agora focar primeiro na própria cabeça, em arrumar a própria cabeça, que todos nós estamos arrumando as nossas próprias cabeças, é, depois, né, nas suas relações, na sua relação pessoal, né, no seu namoro, enfim, resolver as coisas com a sua namorada, e em terceiro lugar, o mandato, né, assim, é uma bizarrice que tá sendo feita agora, né, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é você, em 23 anos, não caçar ninguém, com escândalo de merenda, com escândalo de, com vários escândalos de corrupção acontecendo, envolvendo vários agentes, aí um sujeito, por causa de um áudio escroto, esdrúxulo, estúpido, indefensável, mas que foi vazado ilegalmente, que sequer poderia ser utilizado, isso faz parte da defesa, inclusive, que o Paulo Bueno, muito brilhantemente, fez lá na Assembleia Legislativa, tá sendo usado pra caçar o cara, né, e o outro cara que publicamente, né, assediou, né, uma outra deputada no meio do plenário, bêbado e tal, sofreu uma suspensão, e aí querem caçar os direitos políticos do Arthur, todo mundo aqui já sabe, isso é óbvio, pra todo mundo que nos acompanha, pra nós mesmos, que é porque o Arthur é o Arthur, não é por nada do que ele disse, assim como todo cancelamento, né, os inimigos não cancelam porque eles estão indignados com algo que foi dito, com algo que foi falado, eles cancelam como uma arma, um instrumento político de destruição, de reputação de uma determinada pessoa, e justamente por isso, né, eu acho que a gente precisa ir com calma, a gente tá num momento que, é, a gente tá combalido, a gente tá, o Renan queria referências de anime, o Rock Lee acabou de lutar com o Gara, o MBL é o Rock Lee, sabe, os nossos, quem tá aqui nessa live, quem tá assistindo a gente agora, é o Gai Sensei, o Gai Sensei tá lá, Rock Lee, você já provou que você é um ninja, sabe, você já fez o máximo que você pôde, você sequer está consciente e tá de pé, né, o nosso, a nata do nosso público tá assim, tá o Gai Sensei, mas, pra todos os efeitos, a gente não passou no teste Chunin, pra todos os efeitos, a gente não avançou, a gente não venceu o adversário, a gente não venceu o inimigo, pelo contrário, a gente tá perdendo do inimigo, a gente tá combalido, e tá num momento de reorganização de forças, tá num momento de reconstrução de forças, por isso eu acho que é o momento do Arthur focar na vida pessoal e na defesa dele do mandato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, enfim, acho que já falei demais. A Assembleia Legislativa do Estado de Força A Assembleia Legislativa do Estado de Força